Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão com a banca FGV. Embora esteja grafada ali, está grafada de maneira equivocada, a nossa questão envolve conjunções. Então, você aperta pause, lê, responde e volta para cá. Então, vamos à leitura e resolução da nossa questão que envolve conjunções. Todas as frases abaixo mostram a presença da conjunção ou. Aquela frase em que ela tem valor de adição está em qual item? Vamos lá! Letra A. Vamos estudar ou seremos reprovados. O nosso ou aqui não tem valor de adição. Na verdade, tem valor de condição. Conjunção condicional. Vamos estudar ou seremos reprovados. Então, letra A está descartada. Letra B. Comprarei um carro novo, um Fusca ou um BMW. Ele compra uma coisa ou outra. Ou é o Fusca ou é o BMW. Não são as duas. Não é adição. Aqui, o sentido da letra B é de exclusão. Letra C. Ou você se conserta ou desaparece daqui. Aqui não há opção. É uma coisa ou outra. Mas uma situação que envolve exclusão. Letra D. Rui Barbosa ou a águia de aia foi famoso jurista. Então, vamos lá. Até me precipitei aqui. No caso aqui, o nosso ou ou a águia de aia está especificando algo. É um valor de aposto. Não é valor de adição. Então, por eliminação, nosso gabarito é a letra E. Aquele senhor falava inglês ou francês com facilidade. No caso aqui, ele fala ambas as línguas com facilidade. Aqui sim, eu tenho o valor de adição que estávamos buscando. Então, o gabarito está na tela. Letra E. Espero que você tenha entendido. Aquele abraço. Até uma próxima questão. Valeu!